Hoje uma entrevista especial, especial para você, para mim, porque além de tudo, além de ser uma pessoa que vai ser, vai dar uma entrevista bacana, você vai ver isso agora, é uma pessoa muito amiga minha, amiga nossa aqui da TV Capixaba, colega de trabalho, colega de empresa, de emissora, não é verdade? Eu vou conversar com o Valfredo Zamprogno, esse rapaz que está aí no vídeo, com o seu indefectível chapéu de boiadeiro, porque o Valfredo, como todo mundo já sabe, é o comandante, é o apresentador, é o que comanda, né? Os domingos. Por quê? Porque no domingo nós temos o programa Agronegócio. E quem é que não gosta de assistir o programa Agronegócio, né? E caso você ainda não tenha visto, a partir de agora, nós vamos chamar sempre o Agronegócio. Por quê? Porque nós fizemos uma parceria. Eu achei tão bacana, eu gosto tanto do programa Agronegócio, que eu convidei o Valfredo para fazer uma parceria com o Café com Leite e ele topou. Olha que bacana. Então, telespectador do Café com Leite, a partir de agora, todas as terças e quintas-feiras, o Valfredo vai ceder matérias que ele faz, mas chamando para o Café com Leite, para você, telespectador especial e que gosta, né? Da roça, do campo e de todas as suas notícias e novidades. Isso é em homenagem a você, telespectador do Centro Urbano, mas também uma homenagem a você das cidades interioranas do Espírito Santo. Tá bom assim? Então, a partir de agora, terças e quintas, Valfredo, em parceria com Carlos Leite, com matérias de ó, só você vendo para acreditar. Bom dia, meu amigo Valfredo. Bom dia, Leite. É um prazer muito grande estar aqui e eu me senti muito feliz quando você colocou aí o interesse de estar trazendo as nossas matérias para apresentar para o público aí logo cedinho. Você sabe que tem homem do campo que não assiste só o agronegócio, não, assiste o Café com Leite. Com certeza. Então, a turma gosta. Com certeza, com certeza. Acho que é uma possibilidade boa de interagir entre nós aqui, companheiros. E o mais importante, levar a informação do meio rural e as matérias que a gente faz aí, rodando todo o Espírito Santo, mostrando essa gente bonita de muito valor que é o nosso produtor rural. E é um povo trabalhador ao extremo, né, Valfredo? Exatamente. É um povo que é um segmento, né, é uma cadeia produtiva que movimenta muito não só o Espírito Santo, mas o Brasil. A gente vê pelas notícias aí, né, os números que apresentam o nosso agronegócio, não só capixaba como brasileiro. Acho que isso é muito importante e é importante a gente ser veículo para mostrar toda essa riqueza. Olha, para você ver como não é combinado, né, eu, ó, o Valfredo nem sabe o que que eu vou perguntar a ele, né? Não sei. Ele não sabe. Bom, vocês já estão vendo imagens aí, não é isso? Mas ouçam bem. Eu vou pedir para o Valfredo, quando ele vai para o interior afora aí, ou qualquer matéria dele, que ele achar alguma coisa interessante, ele vai trazer para nós aqui uma abóbora gigante, um abacaxi bonito, qualquer coisa interessante, eu vou passar para você, telespectador, nós vamos mostrar. Valfredo, o que que está passando ali? Me explique. Isso foi aonde, hein? Você lembra? Olha só, na verdade, a gente tem, está passando ali, estão passando várias matérias ali. É uma colheitadeira isso aí? É uma colheitadeira ali de grãos, essa matéria não foi feita aqui, foi feita de fora. Ah, foi feita de fora. Foi mandada pelo Terra Viva para a gente, a gente também exibe algumas matérias do canal Terra Viva, ali na região mais centro-oeste do Brasil, soja, rio, rio. Ah, você fala sobre muitas regiões, então também, bacana, bacana. Já há um ano, a gente tem uma parceria com o canal Terra Viva, que é um canal da Rede Bandeirantes também, e a gente faz uma interação também de matéria, a gente manda para lá, eles exibem no programa Dia a Dia Rural, e a gente também mostra algumas coisas que a gente acha interessante para o Espírito Santo. Balfredo, que tipo de matérias você vai mandar para o telespectador do Café com Leite? Vou me dar algum exemplo. Leite, veja bem, tudo que a gente mostra no nosso programa, a gente vai deixar para a sua produção escolher. Certo. A gente fala de pecuária, de agricultura, a gente fala de fruticultura, a gente mostra o café, mostra toda a cadeia produtiva, pecuária de leite, novas tecnologias, tudo que é novidade no campo e que realmente eu acho que vale a pena estar mostrando para o público da cidade também, para o pessoal do interior do estado. Todas as nossas matérias a gente vai estar disponibilizando para que o pessoal de casa tenha a oportunidade também de, com a sua audiência, aprender um pouquinho mais sobre o agronegócio caprichado. E eu tenho certeza, Balfredo, que o telespectador do Café com Leite vai se sentir assim, lisonjeado, presenteado, não é? Vai se sentir um sortudo, uma sortuda, com certeza, de poder conhecer um pouco mais do campo, né? Conhecer um pouco mais daquele que nos manda o alimento, que nos manda o leite, que nos manda tudo, né, Balfredo? Tudo vem do campo. Se a gente for analisar, Carlos Leite... Tudo vem do campo. Aqui na mesa nós temos agronegócios em tudo que está aqui praticamente. Nós temos a fruticultura, nós temos o café, a gente tem o leite, a gente tem o biscoito também que vem, são produtos vindo do agronegócio, o chocolate, do cacau, o próprio leite, a farinha, tudo, tudo. A sua roupa, o seu tecido. Eu entendi, tudo vem do campo. Então, o seu relógio vem do couro. Certo. E tudo, o agronegócio, ele está presente no nosso dia a dia, em tudo, dentro de casa, no campo, em qualquer lugar que nós estejamos. Bem, você, telespectador, deve estar percebendo a importância que você tem para o café com leite e fazer essa parceria com o Valfredo São Próvio, né? Há quanto tempo já existe o agronegócio, hein? Nós completamos, nós estamos entrando no quarto ano. Maravilha. Temos três anos agora, em fevereiro. Maravilha. E, graças a Deus, um projeto maravilhoso e que eu me sinto muito feliz e realizado em poder conduzir aqui com o pessoal da TV Capixaba. Então, o agronegócio é aos domingos. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. E fica a chamadinha para a galera de domingo aí não deixar de assistir. Nesse domingo, a gente apresenta uma matéria gravada no Caxixe, região ali de venda nova do migrante, maior região produtora de tomate no nosso estado. O lançamento de uma nova variedade resistente ao Fusário 3, que é um fungo responsável pelos maiores prejuízos nas lavouras de tomate daquela região. Então, está vindo aí uma novidade que é uma nova variedade de tomate resistente ao Fusário 3. E também a primeira competição de três tambores aí no nosso estado, o primeiro Summer Fest, competição equestre. Domingo, 9 da manhã, programa Agronegócio com o Valfredo Zamprógno, que a partir de agora, todas as terças e quintas, vai fazer parte, vai ter uma interação comigo e com você, telespectador. Tá bom assim? Vamos encerrar com as imagens do programa Agronegócio. Eu me despeço do Valfredo Zamprógno, agradecendo. E a você também. E ele vai levar a... Opa! Xícara, que aqui tem Agronegócio, aqui tem cacau, aqui tem leite, aqui tem tudo da leite chocolatier. Isso, aprendeu bem. Valfredo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos. E eu tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. Para nós dois, sim. Com certeza.